Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Beleza? Espero que sim. Hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West. Caiu o embargo e eu posso falar um pouquinho mais do game, posso mostrar um pouquinho mais do game pra vocês. E nesse vídeo, pessoal, em específico, eu gostaria de estar mostrando pra vocês como é, de fato, o nado dentro do jogo. Como que é mergulhar, como que está a exploração debaixo d'água. Mas antes eu gostaria de pedir pra vocês que, se possível, já deixe aquele like matadeiro, trucidador, no início do vídeo mesmo, que ajuda o meu trabalho. E se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada. Gostando? Se inscreva. Bora lá, mano! Pronto, caras. Aqui estamos debaixo d'água, velho. Esse é um ponto, né, que vocês vão estar chegando um pouquinho mais avançados no game e tal. E, na verdade, existem vários pontos parecidos com estes também, tá? Mas o lugar onde eu estou, em específico, é em missões um pouco mais avançadas, tá? Galera, é o seguinte. Existe exploração, existe ruína e é isso que a gente vai estar olhando aqui. A gente vai dar uma explorada, vai ver o que a gente encontra, tá? Quais são os movimentos dentro d'água. Aqui vocês estão vendo a Eloy utilizar um apetrecho na boca. De início, no começo do game, vocês não vão ter ele disponível, tá? Mas avançando algumas horinhas, vocês vão encontrar a primeira missão de mergulho mesmo, intensivo. E lá você vai ser obrigado a estar adquirindo, de alguma forma, não vou falar como, esse apetrecho, tá? Basicamente, ele vai permitir com que a Eloy mergulhe em lugares mais fundos. Vai permitir com que ela mergulhe sem precisar estar voltando, né, para a superfície a fim de respirar. É bem interessante, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu, particularmente, eu não explorei esse lugar. Os comandos são o seguinte. Basicamente, usando o L3, né, você direciona a Eloy para o lado que você quiser. Tá vendo aí? O R3 continua sendo a câmera, beleza? E para nadar mais rápido, como é que funciona? Bom, se você apertar o bolinha, não, perdão. É o bolinha. Se você apertar o bolinha, ela dá esse impulso, ó, tá vendo? Ó, de novo. Isso para você poder esquivar, tá vendo, ó? Você aponta para o lado, bolinha. É a esquiva rápida. Porque lá na frente, ó, você está vendo que tem um inimigo lá, ó. Tem uma máquina. E, na verdade, não é só uma, tá, pessoal? Existem várias máquinas aquáticas, tá? E debaixo da água, você não luta, irmão. Não tem como. Você não luta. O máximo que você pode fazer é quando a máquina te detectar. E ela, com certeza, é mais rápida que você. Ela vai te atacar. Você vai fazer isso aqui para o lado. Vai fazer isso aqui para o outro. Enfim, para você poder escapar da máquina mais rápido. Lá na frente, se eu não me engano, que tem lá uns bocarras. Depois a gente vai lá mexer com eles, tá? E aí o L2. Se você apertar o L2, ó, ela dá esse impulso. Tá vendo aí? Ó, eu vou de novo, ó. Vou apertar o L2 de novo. Ó o pezinho. Viu? E aí você pode mesclar esses movimentos, ó. Bolinha e aperta L2. Bolinha. L2. E aí você vai navegando, né? Nadando mais rápido. Então vamos dar uma olhada nesse lugar em específico. O que eu encontro por aqui? Se você, né, apertar o pulso do foco, ele vai te mostrando. Tá vendo esses pulsos que ele vai fazendo? Tipo um sonar, ó. Tum. Ele vai mostrando para você o que há, que há alguma coisa por perto. No caso, ó, tá vendo, ó. Ele mete um pulso em cada inimigo que está perto de mim. Já sei que tem alguma coisa lá. Eu não vou. Vamos dar uma olhada aqui. Opa, apertei o botão errado. Corta. Existem itens, obviamente, que são só debaixo da água, tá? Para subir, é X, tá, pessoal? Ó, X. Subiu. Subiu com X. Você pode nadar aqui também com L, ó. Você pode pegar o impulso também com o bolinha. Ó. Tá vendo? E para descer, é o quadrado. Quadrado, você mergulha. Existem alguns pontos, pessoal, onde há correnteza bem forte. E essas correntezas, não adianta. Você não consegue lutar contra elas. Mas existem alguns pontos de apoio também. Aqui eu não sei se tem, para poder mostrar para vocês. Como eu falei, eu estou explorando esse lugar pela primeira vez, tá? Mas existem alguns pontos de apoio que eles são amarelados, onde você vai poder se segurar neles quando a correnteza passar, tá? Vamos lá. Vamos lá. Realmente é uma mecânica, né? Bem divertida. Principalmente, quando... Aqui eu estou em mapa aberto, tá? Mas quando você tem missão que exige de você o nado, é muito interessante. Porque vai te dar vários pontos de interação, né? Com o nado. Aqui tem algumas coisas. Vamos pegar aqui também. Olha uma raia. Eu me lembro que quando eu vi pela primeira vez a Playstation mostrando essa mecânica, né? Eu falei, ah, mano, isso aí não é verdade, não. Não é possível estar fluido desse jeito. E, galera, tá, mano. Tá absurdo. Tá absurdo. Vou ver se eu encontro uma região que tenha mais coisas pra gente poder interagir. Ó, galera, eu cheguei num lugar aqui onde as águas estão bem agitadas. E aí dá pra mostrar pra vocês a correnteza que eu falei, ó. Tá vendo, ó? Ó, ela acalmou. Eu até consigo um pouquinho pra frente, mas, ó, ela já vem de novo, ó. E não adianta, mano. É que nesse ponto eu não tenho nada pra segurar. Mas existem alguns lugares em missões onde você vai precisar segurar em alguma coisa. Velho, olha como é lindo isso aqui, galera. Na moral. Chegando na superfície. Cara, é muito lindo, velho. Ó, um bocarra ali, ó. Toma cuidado não, Calil, pra você ver o que acontece. Opa, item. Vamos pegar. Verdrilho. Isso é muito importante. Ah, olha aqui, ó. Esse é um dos pontos. Só que aqui ele tá funcionando só como propulsor. Ó, você segura. E vai. Te ajuda também nas correntes. Ó, bocarrinha. Sai pra lá. Ah lá, ó. Me viu. E aqui não adianta, galera. Eu não consigo atacar. O que nós faz é... Fugir, brother. Olha lá, ó. Sempre... Praticamente todas as máquinas do jogo, elas vão dar sinais que vai te atacar, né? Através do brilho dos olhos. Então você sabe o momento certo de esquivar ou não. Beleza, mano. Ela tá vindo. Vai embora. Usa o lance da esquiva. Ó. Usa a esquiva. Usa o L-Trens. Mescla os dois. E meio que dá pra te sair vazar. Essas algas... Agora não que eles me viram. Mas em uma situação onde não tivessem me visto, eu conseguiria me esconder aqui também. Tá? Tá? Ó, e bem atrás, mano. O bicho é chato. O bicho é chato. Esse lugar onde eu estou, galera, é basicamente... Aquela localização que a gente vê no trailer, tá ligado? No trailer... É, no primeiro gameplay. Aqui tem alguma coisa pra explorar. 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 Então é isso pessoal, um pouquinho da exploração debaixo d'água pra vocês entenderem, ver como é que funciona Esse lugar foi legal a gente pegar porque tem pouca coisa pra gente mexer, é legal vocês verem por conta mesmo como que funciona Mas podem acreditar, existem lugares no mapa riquíssimos de exploração, principalmente algumas missões que o jogo vai te dar Comenta aí, o que você achou do NADO dentro do jogo, eu espero que vocês tenham gostado, fico aqui à disposição pra poder debater, tirar dúvida de vocês também E galera, tá rolando série no canal, já saiu o primeiro capítulo, logo já vai sair o segundo, temos lives também às 20, 21 horas Quero todos vocês lá comigo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser, valeu! Tchau 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 Tchau